Desde sempre, minha mãe sempre foi muito rígida. Quando eu era menor de idade, eu não podia fazer nada, sair pra lugar nenhum. Não podia ir pra casa de coleguinha, nem coleguinha ir lá em casa. Acabava que quanto mais eu ia crescendo, mais presa parece que minha mãe gostava de me deixar. Não sei se é porque a vontade de sair era maior, então eu sentia a força disso. Porque eu não podia ir no shopping com as minhas amigas, eu não podia ir nos aniversários. Como eu não ia pra lugar nenhum, eu acabava que fui deixada de lado. As pessoas já não estavam me convidando mais, acabavam me deixando excluída. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Teve uma vez que eu decidi simplesmente sair da escola e ir pra casa de uma amiguinha. Só que eu ia voltar pra casa antes da minha mãe chegar do trabalho, né? Eu até queria pedir pra minha mãe, mas como a minha mãe não ia deixar, então pra que pedir, não é verdade? Ela não ia deixar do mesmo jeito e ainda ficar atenta que se eu não chegasse é porque eu tava em tal lugar. Naquela época eu não tinha celular. Eu fui pra casa da minha amiga. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha ligado até pra polícia, sabe? E a gente conversou, ela ficou brava, chorou, mas no final ficou tudo bem. Então eu cresci assim, tendo que mentir pra minha mãe os lugares que eu ia, com quem que eu tava. Tinha que matar a Aulio pra poder fazer alguma das coisas que eu queria fazer. Porque eu sempre gostei de ser muito solta, apesar da minha mãe ser muito rígida. Ou talvez era um reflexo da rigidez dela. Acaba que quando eu cresci, eu fazia o que? Eu trabalhava o dia inteiro, a noite eu ia pra faculdade e no final de semana eu queria sair. E minha mãe não deixava, com 18 anos de idade. Então acabava que a gente brigava muito, porque mesmo ela não deixando eu ia. Eu queria sair, beijar na boca, curtir com as minhas amigas, fazer alguma coisa. Aí foi quando eu decidi baixar o aplicativo do Tinder. E eu conheci um boi. E a gente começou a conversar. Foi um mês de conversa, dois meses. Quando a gente fez dois meses, a gente começou a falar sobre se ver. Ele morava na cidade vizinha. Todas as minhas amigas da faculdade sabiam sobre ele. Menos a minha mãe, é claro, não podia contar nada pra ela, né? E ela nunca foi de me perguntar muita coisa. Aí eu fui, conversei com uma amiga minha, falando que eu tava planejando de ver ele. Minhas amigas me chamaram de louca, mas eu continuei o plano. Só que nisso, eu fiquei conversando com ele mais um mês, né? Então a gente já fazia uns três meses que tava conversando muito. E como eu era uma menina bem desprendida, então eu não era louca de ir lá conhecer ele. Eu queria saber mais sobre ele. Então eu sabia onde ele trabalhava, onde ele morava. Uma vez eu liguei no serviço dele, conversei com ele. Sabia o nome da mãe, do tio dele, do cachorro. Eu sabia da vida dele inteira. A gente conversava todos os dias. E eu ainda rolei mais um mês. Quando deu quatro meses que a gente tava naquele papo todo, e eu um mês bolando aquele plano, eu fui e conversei com uma das minhas melhores amigas de confiança. Falei pra ela, ó, esse cara aqui, ele vou estar em tal lugar, tal endereço, esse é o número, isso é isso. Passei tantas informações. Falei, se eu não chegar na data marcada, você chama a polícia? Ela falou, tá bom, né? Eu falei, preciso de mais uma coisinha. Preciso que você fale pra minha mãe que eu vou passar o feriado com você. Olha isso, gente. Eu com 18 anos tendo que pedir pra amiga ir lá falar com a minha mãe. Porque eu não tinha confiança, a confiança da minha mãe. Aí ela falou, ai, tá bom, né? Até porque ela não tinha outra opção. Se ela me ajudasse ou não me ajudasse, eu ia de qualquer jeito, sabe? Porque eu sempre tive opinião muito forte, sempre fiz o que eu quis. Então, pra ela também não me prejudicar, ela foi lá e conversou com a minha mãe. Minha mãe falou, beleza, não desconfio de nada. E assim foi. Eu abaixei um aplicativo no meu celular, né? Porque ele já tinha telefone e tal, era mais velha. Um aplicativo de carona. E fui pra cidade dele. Três horas e meia de viagem. Cheguei lá, encontrei o Bendito. E realmente, ele era tudo o que ele dizia ser. E parecia até um sonho, sabe? Era maravilhoso. Foi muito bom. E a gente foi pro melhor motel da cidade. Depois ele me levou na lanchonete, a gente jantou. E depois a gente foi pra praça, tomamos sorvete, tomamos cerveja, contamos histórias. Foi super divertido. Passamos o feriado junto e quando deu a hora de voltar, a gente recebeu a notícia que uma menina tinha sido morta desse mesmo aplicativo de carona que eu tinha baixado no meu celular. Ela foi dar uma carona e o cara matou ela. E nisso, todo mundo ficou desesperado. Minha amiga me ligou e falou, como você vai voltar pra casa agora? É muito perigoso. E todo mundo falando desse aplicativo. E eu falei, cara, não sei o que eu faço. A mulher da carona que eu tinha marcado pra voltar cancelou. E tava todo mundo cancelando. Tava ninguém querendo aceitar viagem depois da notícia da morte, né? E eu fiquei, o que eu faço? O que eu faço? E nisso, ele simplesmente ajoelhou e me pediu em casamento. E na hora eu fiquei, tipo, pasma, né? Como assim, de casamento. Não foi nem namoro e tal. Fiquei naquela. E aí eu aceitei na hora, né? Eu fiquei meio assim, falei, mas a gente tem que ir conversando. Tem que ver como é que vai ser, né? Tava tudo muito recente. Por fim, eu consegui marcar uma carona. Mas o cara, pra aceitar a minha viagem, faltou perguntar meu tipo sanguíneo. Foi com muita dificuldade. E aí eu peguei e fui embora. E a gente foi naquelas. Ainda mais que só ia nós dois sozinhos. Aquela tensão. Três horas e trinta minutos. O tempo inteiro pensando o que pode acontecer dentro do carro. Muito aflita. Com muito medo. Por fim, cheguei em casa. Cheguei em casa. Minha mãe nem desconfiou nada. Ela pensou realmente que eu tava com a minha amiga. Como ela não era de me perguntar as coisas. Eu não contei nada detalhadamente. E assim foi. Foi um sufoco muito grande que eu passei. E acredite, gente. Com alguma coisa. Minha intuição falava que tava errada sobre aquele cara. Sobre o casamento. Eu decidi criar um fake. Pesquisar mais sobre a vida dele. E entrar no perfil dele. E percebi que ele tinha trancado um monte de coisas. E um monte de publicação pra eu não ver. Descobri que ele tinha pedido a mulher em casamento. E durante todo aquele período que a gente tava conversando. Ele era noivo. E um mês depois. Ele casou. Ele casou. Eu fiquei super chateada. Mas também não falei nada. Bloqueei ele em todas as redes sociais. Não falei com a mulher dele pra não me dar dor de cabeça. Não me dar trabalho. E decidi que não faria mais isso na minha vida. Que não baixaria aplicativo pra conhecer gente tão longe. Que não pegaria. Não colocaria a minha vida em risco. Pra conhecer outra pessoa. Pra chegar lá e descobrir que ele ainda ia ser enganada. Que ele ainda tava mentindo pra mim. E mentindo pra outra mulher. E só seria uma dor de cabeça. Preocupação. E desavença pra minha vida. Então é uma forma da gente tomar cuidado. Com as decisões que a gente toma. Com os lugares que a gente entra. Os perigos que a gente coloca na nossa vida. Pra conhecer outra pessoa. Porque às vezes a pessoa realmente não vale a pena. Oi, aí, Maquete. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre cuidado, né? Sobre riscos. A gente tem que tomar muito cuidado com a medida até onde a gente vai pra conhecer outra pessoa. E até onde essa pessoa vem pra conhecer a gente. Não sei se vocês já viram, mas tem um desenho que é assim. Tá uma pessoa em indicar, uma pessoa em indicar. Aí tem uma que ela tá se esticando ao máximo pra ir até a pessoa. E aqui tá o limite dela. Então a gente tem que tomar cuidado até onde a gente ultrapassa os nossos limites. Até onde a gente coloca a nossa vida em risco. Até onde a gente mente pros outros. Até onde a gente engana. Pra poder estar ao lado de uma pessoa que às vezes não tá fazendo esforço nenhum. E também tá te enganando. É uma forma da gente ficar atenta. Da gente ter atenção. Da gente pesquisar um pouco melhor. Ela fala no vídeo que ela sabia tudo da vida dele. E realmente ela não sabia de tudo isso, né? Então toma cuidado. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Me conta se você também já baixou o aplicativo. Se você também já passou por alguma situação constrangedora dentro de algum aplicativo de passagem, de carona, de motorista. Pra eu contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.